Um homem de 33 anos, ele foi preso suspeito de matar a tiros uma pessoa em Carlos Chagas. A ação criminosa registrada na zona rural aconteceu no fim do mês de maio desse ano e o Fantoni Peço está de volta com informação. Foi preso então, né Fantoni? Muito bem, Nicomécio. Quando você falava ontem a respeito da necessidade de mais segurança e de uma ação efetiva das forças de segurança nesse eixo aí, Carlos Chagas, Nanuco, Serra dos Amores, eu até citei que reinava o silêncio das forças de segurança, mas não reinava a inércia para apurar os crimes. E aqui, eis uma prova. Alguém escutou, alguém viu a movimentação da polícia de Carlos Chagas ao apurar esse crime que aconteceu no dia 27 de maio, que teve como vítima o José de Souza Santos, de 44 anos? As redes sociais que alardearam mais um crime em Carlos Chagas, alardearam ou vão alardear agora a ação da polícia de prender o suspeito, que é um homem de 33 anos. Esse crime aconteceu no dia 27 de maio, quando a vítima teria, segundo consta nas investigações, ameaçado a família do suspeito. E ele, durante um atrito verbal dentro de um bar, o que ele fez, Nicolás Mendes? É o que você fala aí da questão da intolerância. Para se impor, para prevalecer, supostamente isso, ele foi até em casa, pegou a arma para praticar o crime e aí tirou a vida da vítima. As investigações transcorreram e agora a polícia conseguiu, a polícia civil conseguiu a prisão desse suspeito, que foi recolhido ao sistema prisional para ficar à disposição da justiça, até que as investigações sejam concluídas, o inquérito seja remetido à justiça. Então, Nicolás Mendes, é o que, vou repetir o que eu disse ontem, reina o silêncio das autoridades porque a polícia trabalha de forma silenciosa. Mas a ação, a inércia, não reina na justiça e nem tampouco na polícia. Aqui, Carlos Chagas, Nanuque, Serra dos Aimores, Nicolás Mendes. O recado, então, para quem insiste em aprontar nesse eixo aí, né, Fantônio? A gente está aqui só para noticiar, né? Quem prende a polícia, quem julga a justiça, não é? Quem toma conta da pessoa condenada é a polícia penal, quem toma conta das rodovias federais é a polícia rodoviária federal, rodovista dual, polícia militar e rodoviária. A polícia civil, a polícia judiciária federal, a polícia judiciária de crimes federais. E nós somos quem, Fantônio? Nós somos a imprensa. Nós só noticiamos o que acontece aí, o que está aí na nossa sociedade. É longe de nós, né, querer punir alguém ou absorver alguém, né? Não é a nossa tarefa. Tem gente que se comporta assim, mas não é o nosso protocolo, não. Obrigado, meu amigo Fantônio Pesso. Fantônio está com a carinha de cansado hoje, né? Daqui a pouquinho você volta aqui, Fantônio. Se Deus quiser. Com notícia boa. Arruma uma coisa boa para você falar aqui, rapaz. Por favor. Ele volta mais tarde? Na edição ainda, né? Ah, tá.